Meu nome é Fábio Rodrigues Gato, eu estou na educação há quase 15 anos. Vou falar um pouquinho sobre minhas origens e uns relatos das coisas que me deixaram feliz durante esse período na docência. Eu nasci em Perus, é um bairro de São Paulo, periferia. Meu avô trabalhava na cabine de centralização da ferrovia, meu pai era chefe da estação, e a gente morava praticamente do lado da linha do trem, tinha nem 5 metros de distância. Aí surgiu uma das minhas paixões, que é locomotiva e trem, tem uma coleção até hoje, desde criança. Eu estudei em escola pública, no ensino fundamental, também estudei em escola pública no ensino médio, e eu estudava à noite no ensino médio, então praticamente eu nem sabia o que era física, não tinha professor de física. Quando eu acabei o ensino médio, eu fui fazer Senai, eu estudei na escola de Senai Roberto Simons, no Brás, que é a escola onde aparece no Telecurso Segundo Grau, que eles colocam aquelas janelonas enormes, tá? Foi ali que eu tive aula de física, acabei me apaixonando por física, aí fui fazer o Nesp, tá? Aí eu fiz física no Nesp, fiz minha iniciação científica, fiz meu mestrado, tá? Meu orientador, Marildonati, ensinou muita coisa de física. Fiquei um tempinho na USP de Ribeirão Preto, eu devo tudo isso, eu estudo, meu pai e minha mãe, tá? Infelizmente, meu pai não tá mais presente. Minhas irmãs sempre me apoiaram também, nos estudos, nessas minhas empreitadas aí. Eu sempre tô fazendo um curso, tá todo ano, desde que eu me formei em física. Um dos últimos cursos que eu fiz foi especialização em mecatrônica na Unicamp, de Limeira. Fiz um curso de astronomia para o ensino médio. Eu tenho uma foto amiga aí com um grande professor, o João Stein, né, que acabou falecendo ano passado. Também fiz curso de energia eólica e fotovoltaica no Instituto Federal. Trabalho num projeto aí desde 2012, que é o simulador de uma trágata. Espero conseguir acabar esse fim de ano, que já leva muito tempo. Meu parceirinho aí nos cursos de partículas aos sábados, que é a tchuca, meu cachorrinho. Os cachorrinhos da minha mãe, que parece uma ninhada, como vocês estão vendo. Os gatinhos que eu cuidava quando morava em Hortelândia, mas ano passado eu mudei para Iuclá. Acabei não vendo mais eles, tá? Então, uma das coisas que eu sempre fiz, desde que eu ensino integral, faz uns nove anos aproximadamente, é caracterizar a minha sala ambiente, tá? Então, como vocês podem ver aí, essa é a porta da minha sala, né? Os adesivos aí, os super-heróis, né? Aí eu faço alguns quadros com fórmulas, mas eu não sou aquele professor formulista, tá? Mas eu fiz um jeitinho de caracterizar para transformar o ambiente em um lugar agradável. Podem lembrar sempre. Então, vocês podem ver aí que é o flash, né, na velocidade média. Os transformers, né? Energia cinética e potencial. O Homem-Aranha, né? Energia elástica. Calor específico, calor latente, é o Homem de Ferro, né? Depende muito do material. Equação de onda, é o Deadpool. A lei dos gases, é o Sherk. E o Pulso, eu deixei o Thor, né? A lei de Hulk, é a força na mola. O Batman, é a segunda lei de Homem, né? O Oveline, o Pantera Negra, é a equação geral dos gases, aí você pode ver. O Capitão América, a quantidade de movimento, né? O Thanos, eu deixei na equação de Torricelli, né? Depende do tempo aí. Trabalho, eu deixei o Predador, né? E é o mais importante aí que eu deixo sempre no meio da minha sala, que é a segunda lei de Newton, tá? Aí, em transformação de quilômetros, quilômetros, quilômetros por segundo, eu deixei o Homem-Formiga. Deixei o Speed Race também, o Eiton Senna. E esse é um guia, né? O guia é o resuminho que eles vão aprender durante o bimestre. Então, eles podem acompanhar aqui a disciplina de Física, o que eles estão aprendendo. Então, tentei deixar a minha sala e fazer as coisas que eu gostaria que eu tivesse aprendido assim. O que deixa a gente feliz na educação, mas trabalhando na Física, não é o aluno que vai seguir as ciências exatas ou engenharia, tá? O que deixa eu muito feliz é o aluno que ele coloca o projeto de vida dele em prática. Seja de humanas, seja de linguagens, ou alguns que nem vão seguir uma faculdade ou uma carreira acadêmica. Às vezes, eles alunam emprego e eles lembram de você lá e eles te mandam um recadinho no WhatsApp, no Facebook. Então, um grande desafio meu hoje é lembrar das minhas origens, né? Acompanhar meus alunos aí nas suas vitórias, nas suas conquistas e muitas vezes nos fracassos. Trabalhando em escola pública, em bairros pobres, na periferia, a gente está sempre em contato com esses alunos que têm problema com drogas, né? Crimes, então é um desafio retirar eles dessa vida, mostrar para eles que eles podem ter uma vida honesta, de trabalho. O que eu tenho que fazer com esses alunos é encantar eles com a Física. Eu tenho que sempre envolver eles em feiras, projetos de ciências, projetos de pré-iniciação para alunos, ensino médio. O que me motiva muito até hoje continuar na docência é que eu tenho que ser um professor que eu não tive.